Com o preço do PS5 Pro, discussões de preços de console está sendo algo muito recorrente. Afinal de contas, esse preço absurdo do console é o mais caro de todos os tempos? A gente vai ver aqui nesse vídeo os consoles mais caros já lançados. E não, só para deixar claro, esse vídeo aqui não estou justificando o preço do PS5 Pro, a gente tem que sempre deixar isso claro, inclusive o PS5 Pro está nessa lista. Mas tem muitos consoles mais caros que ele. Mas sabe o que é barato, meus amigos? É a Alura. A Alura é a maior plataforma de cursos de tecnologia do Brasil. E cara, o incrível da Alura é que escolhendo apenas um plano, você tem acesso a todos os cursos que tem lá na plataforma. Então se você fez um curso X e você não gostou daquele curso, você vai lá e testa outro curso e escolhe o que você acha mais legal de fazer. Isso que é um maravilhoso. Existem muitos cursos na plataforma disponíveis para você, como programação, edição de vídeo, o IOX, Data Science, são vários cursos disponíveis para vários tipos de escolhas e perfis diferentes. Sem contar também que na Alura você tem a ajuda da IA deles, que é a Luri, que você pode ali, com a ajuda dela, ela vai te auxiliar ali a você escolher o melhor curso, o curso que mais encaixa aí com o seu perfil. A Alura é muito interessante para você que está iniciando agora na sua carreira também, ou está buscando uma carreira, mas se você está buscando se especializar, buscar coisas mais avançadas, a Alura também tem esse tipo de oferta para você. Então vai lá conhecer a Alura, com o link aqui na descrição, você tem um descontinho lá no seu plano, então dá uma conferida lá porque é bacana demais. Vamos começar do mais barato, entre aspas, para o mais caro de todos. E sim, na sétima posição está ele, o nosso queridíssimo PlayStation 5 Pro, chegando a 700 dólares, 7 mil reais aqui no Brasil. E lembrando que eu também vou utilizar o preço de dólar e vou calcular com a inflação, quanto ele custaria hoje em dia, e a gente converte num cenário imaginário, como se esses consoles estivessem lançados hoje em dia também. E no caso do PlayStation 5 Pro, chegou a 7 mil reais, 6,99 dólares lá fora. É um console bem caro, a edição pró do PlayStation 5, que gerou muitas discussões em questão da geração e etc, se esse console vai valer a pena ou não. Ele é um console que até tende a ficar mais caro com os acessórios, mas vários outros consoles também tem acessórios que eu não considerei aqui nessa lista, e sim apenas o console principal, tá? Mas sim, ele consegue ser um dos 7 consoles mais caros da história, entrando aí na lista dos recordes. E aqui em sequência nós temos o nosso querido Sega Saturn aí, né? Um jogo bem conhecido lá da 5ª geração, que veio pra competir com o PlayStation 1. E um dos motivos que é apontado, inclusive, do console não ter conseguido engatar tanto, foi o alto preço dele. Ele ficava 100 dólares mais caro ali que o PlayStation 1 na época, fazendo muita gente optar pelo concorrente. O Sega Saturn, ele chegou com um preço no mercado de 400 dólares. Hoje em dia, esse valor seria equivalente a torno de 800 dólares. O Sega Saturn, então, chegaria por 8 mil reais aqui no nosso querido Brasil. E se fosse colocar hoje em dia, né, com um concorrente do PlayStation, que seria mil reais mais barato, Obviamente que as pessoas acabariam optando por pegar o PlayStation. E mais um aqui, temos o PlayStation 3. O PlayStation 3 chegou bem carinho aí na época, que foi um dos motivos de críticas iniciais ali do PlayStation 3, e que ajudou bastante até o 360 a florescer. Não tinha muitos títulos e também o preço dele não era tão atrativo assim. Inclusive, esse console tem história, porque ele chegou no Brasil por 8 mil reais na época, que hoje é absurdo, você imagina, lá em 2006, né? Só que ele não tinha chegado oficialmente no Brasil, né? Ele só foi chegar, acho que oficialmente, 4 anos depois, e aí ele veio por, acho que, 2 mil reais. Mas, ele chegou a lançar 8 mil reais aqui, sendo, tipo, importado pro Brasil. Se não me falha a memória, foi mais ou menos isso que aconteceu, né? E o preço lá fora era quase o equivalente. Ele tinha duas versões, o 3, né? A versão de 20 gigas, que custava 500 dólares, que chegava, convertendo pros dias de hoje, a 770 dólares. E a versão mais cara dele, que era de 600 dólares, que era de 60 gigas. Chegando a bagatela de 933 dólares hoje em dia. Então, basicamente, se a gente fosse converter um console que lançou hoje em dia com esse valor, ele seria 9.300 reais, 9 mil reais, né? Ou, dependendo de quando ele chega, quase 10 mil reais. Seria esse o valor do PlayStation 3. Então, dá pra entender, na época lá, ele chegando a 8 mil reais aqui no Brasil, né, cara? Ele tinha um valor muito elevado. Atari 2600. O Atari, dá pra gente falar que foi, cara, um console mega bem sucedido, né? Um dos primeiros consoles aí a fazer muito sucesso, né? Lançando jogos extremamente carismáticos, como Pac-Man, Pitfall, enfim. Por aí vai, tinha muitas coisas no Atari, né? Mas, né? Isso tudo vinha com preço. Era um console muito caro pra época. O Atari, ele custava lá na época que ele lançou, né? Em 1977, 189 dólares. O que a gente olha hoje, pô, baratinho, né? Mas, se a gente for colocar hoje em dia, ele chegaria por aproximadamente 980 dólares, cara. Quase mil dólares, né? Seria uns consoles de 10 mil reais aqui no Brasil. Pra você ver como o Atari era um console bem salgado. E, ainda assim, esse negócio vendeu 30 milhões de unidades. Vendeu muito o Atari, cara. Surreal, mas sim, é um dos consoles mais caros de todos os tempos. Chegando aqui no nosso top 3, nós temos o Neo Geo AES, que foi um console que trouxe o arcade pra dentro de casa, basicamente. Ele conseguia trazer com uma excelente fidelidade as placas lá do Neo Geo do arcade. E isso justificava o seu preço. Porque, numa época que os jogos, eles eram portados do arcade pra poder caber, né? De uma forma que funcione nos consoles de mesa, que eram muito inferiores, por exemplo. Esse aqui não. Esse aqui era idêntico à versão ali de cabine que tinha, né? Que funcionava da mesma forma, só que era pra casa. Então, ele tinha um custo muito alto de desenvolvimento, de fabricação. E isso refletiu. Tanto que ele era usado, inicialmente, como um console pra aluguel apenas. Depois que ele começou a ser comercializado pra poder vender. E o preço dessa brincadeira, mano? A gente tá falando, na época, que era 1990, ele custava 649 dólares, mano. Se a gente converter pros dias de hoje, ele chega aproximadamente a 1.500 dólares. Então, cara, imagina pagar 15 mil reais num videogame. Era um videogame muito poderoso, muito à frente do seu tempo. E isso justificava o preço dele. Mas ele fica aqui como um dos mais caros da história. Nós temos o 3DO. Conhecido aí, console por ter falhado muito no mercado. Isso, óbvio, por parte do seu preço, né? Ele tá aqui como o top 2 console mais caro de todos os tempos. O 3DO, ele tinha um problema, porque ele não cobrava, basicamente, royalties. Era um royalties muito barato, né? Pra as pessoas licenciarem. Na época, que tinham várias versões do mesmo console, né? E, entretanto, por causa disso, ele tinha que cobrar o preço no hardware. Era a única forma dele de lucrar alguma coisa. E isso deixou muito caro, né? Ele não conseguiu competir, consequentemente, com os seus ali, né? Com correntes. E ele ficou caro, né? Ele lançou, basicamente, na mesma época que o Neo Geo AS, só que ele era ainda 50 dólares mais caro, cara. Então, enquanto o Neo Geo AS chegava a 1.500 dólares, esse aqui chegava a quase 1.600 dólares na época. sendo o console extremamente caro aí, né? Chegando aos 16 mil reais, se fosse nos dias de hoje aqui no Brasil, por exemplo. Então, é um console muito caro e que flopou. E nós temos o nosso ilustre Philips CDI, cara. Esse console que é conhecido por abrigar pérolas, como Mario e Zelda CDI, com aquelas versões bizarras, e que ficaram até icônicas e marcadas na história. O Philips CDI, por ter um CD, né? Ele conseguia rodar as coisas de uma forma mais multimídia, né? Então, você tinha jogos que eram com atores reais mesmo, só que eram games. Ele era meio que uma central multimídia ali, onde você podia jogar, assistir as paradas, né? Ele tinha uma parada legal. Só que ele era muito caro. E os jogos pra ele não eram tão incríveis assim, né? O controle dele também não era tão bom na época. Enfim, acabou que isso aqui não valia a pena. Ele era absurdamente caro. Ele chegou na época, tá? Na época que a gente tá falando isso aqui. Também foi ali em 1991. É a época dos três consoles mais caros, né? Ele chegou pela bagatela de 800 dólares, mano. Você tem noção de que esse console, ele é mais caro que o Playstation 5 Pro? Hoje em dia, e a gente tá falando disso em 1991, é surreal parar pra pensar nisso, não é? Se a gente for converter pros dias de hoje, ele chega a 1.800 dólares, cara. Quase 2.000 dólares. Você vai pagar quase 20 mil reais com o nosso imposto bonito aqui do Brasil em um videogame. É mais caro que qualquer produto da Apple. Era um negócio muito impensável pra época, né? Então, é óbvio que isso aqui foi complicado de comprar, né? É um negócio que acho que até pra colecionar, ele ainda é muito caro. Acho que você encontra isso daí caríssimo hoje em dia, se não me falha a memória. Então, assim, é um negócio muito fora da caixa, mesmo pro padrão americano da época, né? Então, sim, ele é absurdamente caro e ele ganha o CGI aqui como o console mais caro de todos os tempos. E é isso, meus queridos. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Um grande beijo, um grande abraço, um beijo no Popo, até a próxima e tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!